Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre a palavra afim, que é uma palavra só, tudo junto, e a expressão afim, que se escreve separadamente, afim. Vamos lá? A palavra afim, uma palavra só, tudo junto, indica afinidade, semelhança, compatibilidade. Ela pode indicar também parente por afinidade, às vezes se utiliza essa palavra para se referir a um parente por afinidade, consideração. Essa palavra é variável, ou seja, ela pode ir para o plural, existe afim e afins. Já a expressão afim, que se escreve separadamente, afim, indica finalidade, objetivo, intenção. Ela também pode expressar interesse na linguagem informal, coloquial.